Esse é o começo do final, Zé Polvinho passa mal Predestinado a ser baleado pra onde os normal, se for do ciclo natural Nossa cara interrompe, outra semente foi plantada e com o tempo vai renascer Esse é o começo do final, Zé Polvinho passa mal Predestinado a ser baleado pra onde os normal, se for do ciclo natural Nossa cara interrompe, outra semente foi plantada e com o tempo vai renascer E viver, proceder, que é tudo questão de tempo E vai saber quem vai ser o próximo experimento A cada dia um nascimento, uma nova morte explanada Através da LCD vem a notícia mais formada E outra mente alienada, bate palma pro sistema Vendo eu de joelhos, apanhando o guia o gemma Atravessei a superfície pra conversar com os mortos Nem a divina lei tem piedade dos nossos Na zona de conforto, na neurose Uma semana observando o perigo pelo vão da persiana Com o mundo em que no inferno e a rotina da quebrada E os narradores furados com a lírica fiada E hoje eu acordei na bala, usei meu espaço de fala É o tal do hip-hop que promove minhas palavras Nós não paga pau pra lock, falamos na vez passada Roletando essa força, é favela também em casa